Olá, amigos do YouTube, boa sorte aqui pra vocês mais um gameplay de Battlelands Royale na sexta temporada pra gente upar o nível do passe de batalha. Estou no finalzinho do nível 45 pro 46. Nossa, nem dá pra ver ali, né? Falta uma raspinha. E vou desbloquear o quê? Vamos dar uma olhadinha aqui no passe. Vou conseguir aqui o pano de nível, desbloquear a bandeira Descanse Infeliz. Eu adorei a mensagem dessa bandeira. E tem aqui também três cartinhas do É o Seu Aniversário, que são esses balõezinhos de rastro, mas ainda vão faltar duas cartinhas que a gente vai ganhar lá no último nível. E estamos na reta final, hein, galera? Tanto do tempo da temporada, quanto dos níveis. Então vamos aproveitar bem aí esse finzinho. Eu tenho várias missões pra completar, só que o foco aqui não vai ser missões, que falta tão pouco pro pá de nível, que se eu ganhar uma partida aí já tá top, tá? Vocês podem ver que eu tenho várias missões aqui pela metade, tem algumas que estão até perto de concluir, mas eu não sei se eu vou concluir aqui nesse vídeo com vocês, beleza? Bom, o personagem que eu vou utilizar nesse gameplay é o Yeti, com essa combinação que vocês estão vendo aí. E eu estou com poucas moedas, hein? Preciso recuperar essas minhas moedas. Mais tarde a gente tem que jogar um pouquinho dos eventos aqui e tentar ganhar um pouquinho, né? Se bem que no passe eu vou ganhar ainda moedas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eita, o passe não foi lá pra direita? Era pra ter aí do passe. Vamos ver, eu vou ganhar ainda 300 moedinhas, ó, bacana, né? O passe dá bastante moedas. Vamos lá jogar então aqui com o Nubizinho, com o Eric Pro e com o Adrian. Se bora, galerinha! Vamos lá, cair no campo de batalha aqui e tentar buscar uma vitória. E claro, também vou tentar pegar Scar, que eu ainda não completei a missão de pegar Scar em equipe. E eu tô gravando esse gameplay pra vocês num sábado, então eu tenho um dia e meio, mais ou menos, pra completar essas missões semanais. Eu tenho que correr pra completar elas a tempo, né? Pra aproveitar essa quantidade de XP. E agora também os níveis precisam de bastante XP pra upar reta final aqui, tem que aproveitar mesmo. Bora lá então, cair com tudo aqui e vamos lá. Nenhuma Scar aqui, eu vou pegar. É o rifle de assalto mesmo. Show! Eita, tinha uma Scar ali em cima. O outro pegou ali, ó, o inimigo. Vou derrubar ele. Vamos lá. Galera, vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aê, rapaz! E tem outra ali em cima. Boa! Boa, boa, boa. Ah não, você vai... Você vai tomar. Pera aí, deixa eu pegar a Scar. Não! Deixa eu pegar a Scar. Eu precisava do vizinho. Ah não, deixa eu pegar ali. Deixa eu pegar ali. Deixa eu pegar ali. Quero completar a missão. Obrigado, 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 obrigado. É minha, Scar é minha. Quero completar a missão. Opa, drop. Se vocês quiserem, pega aí. Pode pegar, se bem que eu tenho de pegar bazucas, né? Se tiver bazuca, eu quero pegar bazuca, gente. Opa! É bazuca, 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 bazuca! Ah, ele pegou a bazuca! Não! Munição aqui, beleza. Pelo menos isso. Nenhum alta Scar ali. Eu tô de olho nas Scars. Eu quero completar as missões da semana. Vamos lá andar com a galera aqui pra baixo. Não vou deixar eles na mão, né? Vamos lá. Eita, tem um nubizinho aqui, ó. E não é o nubizinho da equipe. É um nubizinho de verdade. Vamos lá. Opa! Pegue, pegue, pegue. Tem mais um aqui escudido. Boa! Deixa eu pegar o escudo. Obrigado. Quer pegar a vida pra pegar? Se alguém quiser. Ok? Ninguém quer? Eu vou pegar. Vai, pega, pega. Vou pegar aí. Eita! Baguncinha lá em cima ainda. Que isso? Sem munição! O Adrian! Não, Adrian! Não se mete na treta! Já está na munição, Adrian! Socorro! Aí! Pera aí que eu só vou pegar a Scar pra garantir. Aí eu já... Te levanto. Tá, mas a galera te levanta antes. Vamos lá. Aí! Alguém vai te levantar. Beleza! Correndo! Vamos! Ah! Corre, Marcelão! Corre, Marcelão! Vai, Yeti! O Yeti, coitado, aqui nesse cenário meio desértico. Deve estar derretendo, né? De calor. Porque, gente... Nesse cenário aqui... Beleza! Levantar aí. Aí tem bastante vida aqui, né? Pra galera pegar e se recuperar um pouco. Ok! Vamos lá! Pega a vida aí! Pega a vida aí! Pega a vida aí! Recuperem aí a vida! Beleza! Aqui é o Nubizinho! Tem gente aqui, certeza! Tem gente aqui! Não tem? Não? Então... Então vamos pegar esses que estão em pé mesmo! Aí, rapa! Boa! Olha lá em cima ele se levantando lá! Boa! Deixa eu pegar a Scar! 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 Muito obrigado! Muito obrigado! Deixa eu pegar... Opa! Mais Scar, cara! É a festa da Scar, cara! Muito obrigado! Não! De novo! Cara! O Nubizinho roubou mesmo! Scar! Não! O Nubizinho! Eu tô com 14 de 20, Scar! Que tem que pegar aí na semana! Bacana! Dei uma bela melhorada aí nessa missão, nesse gameplay com vocês, hein? E lembrando, se vocês gostam aqui de gameplay de Battlelands Royale no canal, já deixa seu joinha agora! Não esquece! Deixa o gostei! Peraí! Tem só um? Cadê? Eita! Eita! Já era! Vitória! De primeiraça, assim, ó! Que bom! Que bom! Me deixa o like, então, hein? Lembrando mais uma vez! Joinha aí! E não esquece também de me acompanhar nas redes sociais, viu, galera? É muito importante! Meu Twitter, Facebook e Instagram estão aqui embaixo na descrição! Me segue lá! Você deve ter alguma dessas redes sociais, né? Twitter, Facebook e Instagram! Então, olha aqui embaixo na descrição! Dá uma roladinha pra baixo aí na tela e segue lá! Lembrando que no Twitter a gente tem um grupo de Battlelands, tá? Me segue lá e vem me chamar lá, se você joga Battlelands, que a gente conversa lá pra te adicionar! Fechou? Bom, tá aí! Nível 46, desbloqueei ali a bandeirinha! Bacana! Show de bola! Inclusive, eu quero ver se o equipo ela... Vamos lá dar uma olhadinha aqui... Vamos lá! Porque no momento eu tô usando o bandeirão do Zap, né? Tô usando o bandeirão do Zap... Eu vou gizando o Zap, mas eu vou... Eu vou trocar aqui! Eu vou colocar essa aqui mesmo, só pra gente usar um pouco, né? E essa aqui combina com qualquer personagem, né? Descanse em paz e feliz! Então deixa eu garantir meu dobro de XP... Eita! Eu já posso deixar abrindo aqui também a caixa surpresa! Deixa eu garantir meu dobro de XP... E a caixa surpresa eu vou tentar abrir no fim desse gameplay aí! Vamos lá então, né? Pra mais uma partidinha! Deixa eu só ver as missões aqui que eu completei... Ou quase completei, né? Nossa, ó! Tem várias aqui que vão dar um caldo de XP daqui a pouco! Bora lá então! Jogar! Com o Adrian, com o Eric e com o Noobzinho novamente! Eita! Tão trocando de... Eita! Vai ser aqui o esquadrão dos Yetis, galera! Ah, moleque! Ah não! Mas vai ir uma header suada! Não tem problema também! O Foxtrot! Vamos lá, Adrian Noob! Boa, Adrianzão! Vamos lá! Simbora então! Então... A galera quis fazer uma combinação de Yetis ali! Vamos ver se vai dar certo isso aí ou se vai dar ruim! 945 vitórias, hein galera! Ah, moleque! Comecinho da próxima temporada eu devo estar chegando nas mil! E aí, claro, eu trago um vídeo especial aqui no canal, comemorando, comentando como é que foi aí chegar nas mil vitórias! Como é que eu fiz pra chegar, né? Contando os segredos! Segredos, né? Como se tivesse segredos de como foi chegar nas mil vitórias! Vamos lá então! Simbora! Cair sempre aqui nas pedras místicas! E bora! Vamos lá! Com bandeirinha nova agora! Vamos ver se eu consigo eliminar alguém com ela! Nessa partida... Pegar Sniper! Entra Sniper e a cano duplo! Pegar Sniper, né? Que eu posso atirar de longe! Caiu algum inimigo? Não caiu? Pega lá! Tá, tá, deixa que eu pego! Muito obrigado! Agora o Eric... Pera aí, mas antes era o Eric? Não, era o Nubizinho, né? Que tava pegando minhas Scars! Ah, senhor Nubizinho! Pegou duas Scars minhas antes, hein? Podia ter completado mais a missão! Mas, beleza! Pelo menos a gente ganhou a partida! E rendeu, né? Eita, tem inim... Não, não é inimigo aqui em cima! É passo do aliado! Gente, se tiver bazuca... Deixa eu pegar a bazuca, vai! Eu quero pegar a bazuca pra completar a missão também! Não é fácil pegar a bazuca, é difícil! É difícil de achar a bazuca! Será que vai vir bazuca aí? Deixa eu pegar! Obrigado! Aê, peguei bazuca pra missão! Não é nem pela bazuca em si! Vamos lá... Se bem que a bazuca é boa também, né? Tudo bem e tal! Deixa eu pegar uma muniçãozinha pra ela, que a bazuca é uma miséria! Não vem nada! Nossa, eu pego aquilo ali e vem um tiro a mais! Mas beleza! É que a bazuca é forte, né? Vocês estão ligados! Bazuca é uma arma brabíssima! Ok... Galera procurando aqui, ver se encontro alguma coisa... Nada? Nada de importante? Porque tem alguma coisa aí dentro? Deixa eu ver... Ah não! Tem a sniper dourada, beleza! Se quem quiser... É toda a sua! Vamos lá! Opa! Se a gente chegar rápido lá, dá pra pegar mais um drop, hein? Vamos ver se conseguimos! Vai que tem mais uma bazuca lá, né? Vai que eu dou sorte! Completo missão aqui já! Vamos lá... Só descendo, descendo... Ah, e alguém já pegou! Alguém abriu! E o que que veio? Quadizuca lá! Olha, vamos vim, vamos vim, vamos vim, vamos vim! Gente, 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 gente! Time! Meu time se afastou! Na verdade, eu que me afastei deles, né? Ô, time! Me ajuda aí, time! Aí, beleza! Valeu, valeu, valeu! Beleza, um caiu! Nossa, mas tô ruim de mira, hein? Pá! Peguei, boa! Boa, 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 boa! E isso, atira no aliado! Atira no aliado! Deixa eu pegar a munição! Boa, valeu! Ai! Ai, ai, ai! A bazuca, o problema é isso! Não tem munição pra nada! Ai, vida, 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 vida! Peguei! Corre, Marcelão! Corre, Marcelão! Tô só no suco agora! Só no suco! Vamos lá! Boa, timão! Que isso, rapá! Isso que eu chamo de time! Boa! Coitado! Tem um ali contra... Ha, ha, ha! Mais uma vitória! Vai lá, vem cá, Nubizinho! Vem cá, Nubizinho! Esse é o Nubizinho de verdade, né? Nubizinho só de nome, né? Não, vem cá! Vamos conversar, amigão! Vamos conversar, amigão! Vamos conversar, amigão! Aê! Boa! Mais uma vitória! Isso que é... Isso que é equipe! Com Eric, com Adrien e com Nubizinho! Aí sim, só vitória! Só alegria! Mais um monte de XP aqui! Um monte não, né? Porque sem XP agora não faz nem cóssega no que eu preciso pra upar de nível! Fiquem ligados no canal, galera, que eu vou trazer então um vídeo aí da gente upando nível 46 por 47 e na próxima temporada, como eu já avisei em vários stories no YouTube, vou fazer mais vídeos avisando também, na próxima temporada eu vou fazer algumas mudanças nos gameplays de Battlelands, tá? A gente vai fazer aí gameplays de 5 em 5 níveis ou de 10 em 10 níveis, porque o apoio nos gameplays de Battlelands não tem sido tudo aquilo, então eu vou dar uma compactada aí, né? Diminuir um pouquinho a quantidade de gameplays. Se vocês quiserem reverter isso, é bem simples, né? Basta vocês deixarem aqui bastante gostei nesse vídeo, compartilhar bastante ele, aí quem sabe eu mudo de ideia, mas a princípio na próxima temporada a gente vai fazer umas mudanças, mas eu explico melhor mais tarde pra vocês, quando sair a próxima temporada e também eu já tô explicando nos stories do YouTube, tá? Bom, vamos abrir aqui só agora? Vamos lá, vai dar trabalho aqui, mas vamos abrir. Depois de assistir muitos anúncios pra conseguir abrir aqui pra vocês neste gameplay, vamos ver o que vai vir aqui nesta caixinha. Ô, rapaz, da hora! Vamos poder upar ele. Veio aqui da dancinha, veio aqui do personagenzinho ali com a minigun, e não veio diamante, infelizmente, mas bacana, bacana, melhor que nada, né? E eu tenho ganho bastante diamante, viu, galera? É o tanto que eu tô perto de conseguir diamantes necessários pra dois passes já, muito legal, né? Então sempre jogue pra você ficar abrindo caixa surpresa. Então joga aí pelo menos duas, três vezes no dia, vai lá, joga completa e gasta todas as quinhentas diamantes, consiga os quinhentas diamantes que dá pra conseguir que vai acumulando ao decorrer de cinco horas, né, mais ou menos. Aí você pega, espera mais um pouco, mais umas quatro, cinco horas, entra, joga de novo, aí você já abre essa caixa surpresa, aí dá pra farmar bastante cartinhas e diamantes pra você conseguir um passe, tá? Fica a dica pra vocês. Sempre fiquem de olho na caixinha e nos tokens pra ganhar. Fechou? Bom, galera, mas agora sim eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse gameplay, que eu curti muito gravar aqui pra vocês. Foi bem divertido as duas partidas que a gente fez ali de vitória, né? Um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo live aqui no canal Marcelo Souza F. E fui! Tchau, 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 tchau!